Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos e você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho, o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer Um amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas o amor que eu perdi, eu novamente encontrar As curvas se acabam, e na estrada de Santos não vou mais passar Não, não vou mais passar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer Um amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas se o amor que eu perdi, eu novamente encontrar As curvas se acabam e eu não vou mais passar Eu não vou mais passar As curvas se acabam As curvas se acabam Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto